Aqui tem o bando de louco! Louco Partido de Coríntios! Fala Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Dia 15 de março de 2020, domingo, eu sou Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 22 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje com o pré-jogo da partida entre Corinthians e Ituano, jogo válido pela décima rodada do Paulistão 2020, que acontece logo menos às 16h em Itaquera na Arena, com portões fechados, sem torcida, nós vamos explicar pra vocês. Tem também aí as nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas do Timão, o Top Fiel com a aposta da Fiela Torcida para a semana e muito mais, tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo, vai lá, assim você sempre é avisado quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do nosso Coringão. E ainda ajuda a gente a manter o canal no ar aí, então segue a gente, inscreva-se e tamo junto! Pois é, Fiel, decisão! Temos aí mais uma decisão chegando hoje. Faltando somente 3 jogos para o final da primeira fase do Paulista, o Corinthians ainda ocupa a inaceitável última colocação no grupo D, com somente 10 pontos. O grupo tem ainda o Red Bull Bragantino em primeiro com 17, o Guarani com 13 em segundo e a Ferroviária em terceiro com 11 pontos. Faltando somente esses 3 jogos aí, ou seja, o máximo de 9 pontos para o Corinthians, o jogo desse final de semana é completamente decisivo. Simples assim, Bragantino já venceu a sua partida dessa rodada e já está a 7 pontos do Timão. Se o Guarani vence e o Corinthians não, a gente praticamente dá adeus ao Paulista ainda na primeira fase. A esperança é a última que morre, a gente sempre tem que acreditar até o final, ainda se isso acontecer, existe chance de alcançar, mas fica muito mais complicado. Lembrando, os dois últimos jogos do Corinthians após o Ituano serão contra o Palmeiras no dia 22 de março, também em Itaquera, e contra o Oeste, fora de casa, no dia 1º de abril, no dia da mentira, que beleza. Então, o jogo de hoje é completamente decisivo para o Timão. Eu não quero nem pensar aqui como será se nós não passarmos, deixa isso para o próximo episódio do podcast. Hoje eu vou falar com otimismo que nós vamos vencer esse jogo, que nós precisamos ganhar. Mais uma vez, nós tivemos treinos fechados para a imprensa, semana inteira sem acompanhar os trabalhos do Corinthians, então, mais uma vez, nós não temos a confirmação do time que deve jogar. Porém, também, como sempre, nós temos indícios do time com base no pouco que foi possível acompanhar. Essa semana, o Johnny Gonzalez treinou novamente com o time, treinou de novo, então ele deve ir para o jogo. O Pedrinho, que voltou de viagem a Portugal, estava à disposição do técnico Tiago Nunes, estava bem fisicamente, porém, ele entrou em isolamento devido à viagem dele lá para Portugal e esse surto do coronavírus. Então, ele que estava à disposição, que tinha sido cotado e cogitado para jogar como titular, também não vai poder atuar, é uma baixa do Corinthians. Outra baixa é o Ramiro. Nós tínhamos expectativas dele voltar, mas ele não poderá jogar. Ele foi confirmado fora, novamente, da partida pelo departamento médico. Empurra-se aí com a barriga, mais uma vez, o retorno do Ramiro, dessa vez, empurrado para o jogo contra o Palmeiras no próximo final de semana. Vamos ver se ele, de fato, vai ter condições de retornar, né? Vamos aguardar. Então, após os treinos e essas últimas informações, a provável escalação para o jogo de hoje tem Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton. Provavelmente, mas com possibilidade do Carlos atuar de novo. No meio deve voltar o Camacho, com o Cantillo e Luan. E o ataque deve ter Janderson, Johnny Gonzalez e Bosseli. Ainda tem aí as possibilidades do Everald e do Wagner Love pintarem como titulares no lugar do Janderson ou do Johnny Gonzalez, mas não existe confirmação dessa informação. O Thiago fez aí nas últimas partidas algumas mudanças que acabaram surpreendendo a todos, então ele não parece ter definido ainda na sua cabeça o time ideal. Ele parece estar testando opções, e com isso fica muito aberta a possibilidade de escalação. Se esse time citado aí que nós trouxemos para você se concretizar, nós devemos jogar novamente no 4-3-3 com o Luan no meio, com o Janderson e o Johnny Gonzalez nas pontas e o Bosseli avançado. Eu não sei mais muito bem o que dizer sobre as expectativas para esse jogo, fiel. O Corinthians teve mais uma vez tempo, teve intervalo entre partidas, intervalo lamentável esse, né? Porque se não tivesse é porque estaria disputando a fase de grupos da Libertadores, mas eu não vou cutucar essa ferida. Então o time teve tempo aí, jogou no sábado da semana passada, no dia 7, e vai jogar hoje, no dia 15. Oito dias depois, nós esperamos mais uma vez, assim como esperávamos contra o Água Santa, assim como esperávamos no jogo contra o Novo Horizontino, que esse tempo aí de treino e de descanso nos traga resultados. É muito triste dizer isso, mas a gente está começando a perder as expectativas porque a gente não enxerga evolução, não existe evolução. O Thiago Nunes disse ter visto aí uma melhora do time contra o Novo Horizontino, mas pelo amor de Deus, além de ter sido um jogo péssimo, horroroso, foi um empate contra o Novo Horizontino, para um time do tamanho do Corinthians, ainda que tivesse tido uma evolução tática ali, que só ele conseguiu enxergar, que eu não vi, esse resultado é muito pouco. Para o Corinthians é pouco. Então, nos resta esperar mais uma vez que o time entre e jogue bem a partida, coisa que há tempos não acontece. Nos resta a fé e a esperança numa boa partida do Timão e a vitória para nos dar um pouquinho de ar aí para respirar nessa reta final, para tirar água do queixo, deixar ela só no pescoço e tentar buscar essa vaga aí nesses últimos três jogos. É duro, mas hoje é a nossa realidade. E uma curiosidade dessa partida, um ponto negativo, na verdade, que nós demos aí o spoiler lá no início, na abertura, é que a Federação Paulista de Futebol seguiu uma recomendação do Ministério da Saúde e decretou que os jogos desse final de semana do Paulistão sejam disputados com portões fechados, ou seja, sem torcida. Essa recomendação partiu por conta do coronavírus, o Covid-19, que está se proliferando aí em São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Então, por isso, o Timão não terá o apoio da fiel torcida presente fisicamente em Itaquié. Uma pena, mas nós acreditamos que foi o melhor mesmo, afinal, essa situação do coronavírus está bem séria, precisamos ter atenção, não é só o futebol, não é só o Campeonato Paulista, está acontecendo em todos os esportes, em todas as modalidades. A nossa torcida também, da Gaviões da Fiel, disponibilizou, soltou uma nota, um comunicado oficial, que as programações para esse final de semana também foram canceladas por conta disso. Então, a gente precisa dar essa devida atenção para esse surto aí que está acontecendo. Existe até uma possibilidade do campeonato ser suspenso e os jogos serem adiados, assim como já ocorreu na Libertadores essa semana. Vamos aguardar aí e ver como serão os próximos capítulos dessa história. Falando em retrospecto, nós temos 30 partidas entre Corinthians e Ituano com ampla vantagem do Timão, sendo 21 vitórias contra somente 3 vitórias do Ituano e ainda 6 empates. Foram 55 gols do Corinthians e 23 gols do Ituano. Que isso se mantenha hoje, que o Corinthians saia com mais uma vantagem ainda nesse retrospecto aí, mais uma vitória, que venha a 22ª vitória do Coringão. Pelo amor de Deus, Corinthians, não mata a gente do coração. Na nossa enquete dessa partida, realizada lá no Twitter, arroba Olheiro da Fiel, dessa vez não tem muita gente otimista não, pois é. Tivemos poucos voltos no Poptômetro dessa semana e a enquete ficou empatada entre as três opções, com 33% de votos para cada, sendo vitória do Corinthians, empate e vitória do Ituano. É compreensível aí diante dessa situação, mas vamos lá, Fiel, vamos acreditar até o fim. É tudo que a gente pode fazer nesse momento, é esperar um grande jogo do Corinthians, hoje em Itaquera. É isso aí, Fiel. Isso é tudo do Coringão para o jogo de hoje, em Itaquera, válido pela décima rodada e decisiva rodada do Paulistão para o Corinthians. Nós teremos também, após a partida, como sempre, o pós-jogo, o episódio número 23 do podcast Olheiro da Fiel, trazendo tudo o que aconteceu neste jogo para vocês. Estamos sempre com a enquete do Twitter também, o Poptômetro, trazendo as apostas para os jogos do Timão, e o Top Fiel com a aposta da Fiel, torcida no jogador, que vai detonar nos jogos da semana. Então, vamos lá, vamos chegar junto com a gente, votando ali nas redes sociais. Tem Twitter, tem Instagram, e tem o Facebook, arroba Olheiro da Fiel. E, claro, também o nosso podcast no Spotify e no YouTube. Pode pesquisar lá por Olheiro da Fiel, que você com certeza vai encontrar a gente. Logo, logo, tem mais para vocês. Fiquem ligados aqui, confira as novidades do Coringão, análise de jogo, pré e pós-partida, e muito mais. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado, e teremos que ganhar a Corinthians. Vai, Corinthians! Vamos, 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 Corinthians!